Revolvi uma gaveta de uma velha secretária E encontrei uma caneta que escreveu prosa tão vária Foi com ela que escrevi as cartas pra te encantar Com ela me despedi quando julguei não te amar E hoje, de cabeças branca e sal, com a mão já enrotada Fui escrever-te que ansiedade tentei Mas assim não é caprichosa Velha caneta teimosa Só soube escrever saudade E hoje, de cabeças branca e sal, com a mão já enrotada Fui escrever-te que ansiedade tentei Mas assim não é caprichosa Velha caneta teimosa Só soube escrever saudade